Senhoras e senhores, vamos dar início então a esta cerimônia de posse do professor doutor Virgílio Almeida como titular da Cátedra Oscar Sala. A Cátedra Oscar Sala é uma iniciativa do IEA em parceria com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br e o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, NIC.br e visa fomentar, orientar e patrocinar o intercâmbio multidisciplinar entre os saberes de áreas diversas para fortalecer e cultivar o conhecimento sobre a internet, seu funcionamento, suas aplicações e suas ferramentas. O professor doutor Virgílio Almeida é professor emérito do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e pesquisador 1A do CNPq. É membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, e é também professor associado ao Beckerman Klein Center, na Universidade de Harvard. Seus interesses atuais em pesquisa são voltados para o impacto social dos algoritmos, como também a área de governança e políticas públicas para as tecnologias digitais. Para compor a mesa desta cerimônia de abertura, convidamos a professora doutora Maria Armindo do Nascimento Arruda, vice-reitora da Universidade de São Paulo. Professor doutor Guilherme Eriplonsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados. O doutor José Gustavo Sampaio Bontijo, coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E o professor doutor Eugênio Butti, coordenador acadêmico da Cátedra Oscar Sala e Superintendente de Comunicação Social. Registramos, podem sentar. Registramos e agradecemos a presença e audiência das seguintes autoridades que se registraram ou estão aqui presentes. A professora doutora Lúcia Santaella, diretora da Cátedra Oscar Sala, de abril de 2021 a 2022. Professor doutor Demi Jensko, diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Professor doutor Harmut Richard Glaser, secretário executivo da CGI.br. Professor doutor Ivan Moura Campos, professor emérito da UFMG. Professor doutor Jaime Luiz Schwarzenfitter, professor emérito da UFRJ. Professor doutor Raimundo José de Araújo Macedo, presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Professor doutor Estevam Barbosa de Las Casas, diretor do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares. Doutor Pedro Jorge de Brito, presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB-RN. Professor doutora Luísa Coutrin Segurado, pró-reitor de graduação. Professor doutor Paulo Nusenvaig, pró-reitor de pesquisa. Professora doutora Marli Quadros Leite, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária. Professor doutor Hamilton Brandão Varela de Albuquerque, diretor do Instituto de Química, vice-diretor do Instituto de Química de São Carlos e assessor do reitor. E a professora doutora Marli Babinski, vice-presidente da Alcânea. Ao decorrer desta cerimônia, mais autoridades serão anunciadas. Ouviremos agora as palavras de boas-vindas do coordenador acadêmico da Cátedra Oscar Sala. Professor doutor Eugênio Butti. Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Eu saúdo as presentes e os presentes aqui na pessoa da professora doutora Maria Arminda, nossa vice-reitora que faz jus ao adjetivo e ao título de magnífica, que é raro em vice-reitores e vice-reitoras. Uma grande liderança da nossa universidade, uma pensadora que aponta caminhos. É uma figura essencial no que vem acontecendo hoje na USP. Eu saúdo também o professor Ariplonsky, nosso dirigente no Instituto de Estudos Avançados, e o coordenador do CGI, o Gontijo, que está aqui conosco e que muito nos honra na Universidade de São Paulo, especialmente por construir, tomar parte na construção dessa ponte entre as instituições brasileiras, do Estado brasileiro, e a governança da internet e a reflexão que tem lugar na universidade. Eu vou ser muito breve nas minhas palavras, quero dar a acolhida a todos vocês, e apenas eu não posso deixar de anotar pontos que me parecem pilares do trabalho que vem acontecendo. na Cátedra Oscar Sala, uma parceria entre o CGI e o NIC-BR e o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Um pilar é o trabalho que foi desempenhado pela professora Lúcia Santaella, nossa primeira catedrática, que ainda está finalizando um brilhante exercício da Cátedra, que muito contribui para que nós tenhamos uma reflexão de qualidade, costurando as humanidades e os assuntos da inteligência artificial, da tecnologia e das redes digitais, tudo isso que vem dando a forma da nossa cultura contemporânea. E eu preciso também, como coordenador acadêmico, dar as boas-vindas mais efusivas ao nosso professor Virgínio Almeida, que é uma referência brasileira e internacional, e que chega com um projeto, além de muito substancioso, muito inspirado. Às vezes, a pesquisa acadêmica tem a característica de certas luzes que são mais próprias das artes, e às vezes projetos podem ser inspirados. Eu quero citar aqui um pequeno trecho do que ele diz e é o que nós vamos perseguir agora. Algoritmos têm sido também usados para tomar decisões críticas para indivíduos com impacto direto na vida das pessoas. Baseados em grandes massas de dados, algoritmos operam plataformas de mídia social, controlando o fluxo de informações para diferentes setores da sociedade, com impactos na formação social, cultural, política dos indivíduos e do comportamento coletivo da sociedade. É necessário que a sociedade escuta como estabelecer normas e regramentos para os algoritmos, que operam as várias formas de agentes eletrônicos inteligentes, levando em consideração os interesses conflitantes dos vários stakeholders que devem ser entendidos e ponderados. Máquinas inteligentes controladas por algoritmos substituem cada vez mais os humanos. É isso que nós queremos estudar e o tema, o título do projeto do Vigílio é Interações Humanas-Algoritmo. É o centro das aflições da nossa era e que dialoga profundamente com o que Lúcia Santaella vai nos deixar como legado. Eu não posso deixar de saudar cada um pessoalmente, gostaria de fazer menções a todos os presentes, mas nós teremos outros momentos nessa mesa e eu, com isso, encerro as minhas palavras, abraçando a cada um de vocês e compartilhando com vocês a vibração que nós temos de estarmos nesse momento do mundo e do Brasil dentro de uma universidade onde o pensamento é livre, onde a pesquisa é livre, onde existe liberdade cátedra e onde existe a convivência com pessoas tão especiais como muitas que estão aqui. É por isso que nunca é demais declarar o nosso amor pela Universidade de São Paulo. Bem-vindos! Registramos também a audiência e presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Professor Dr. Luiz Henrique Catalani, coordenador da Agência USP de Inovação. Professora Dra. Marília Afonso Rabelo Guzalap, diretor da Faculdade de Donontologia de Bauru. Professora Dra. Ana Lúcia Duarte Lana, diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Professor Dr. Caetano Juliane, diretor do Instituto de Geosciências. Professor Dr. Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, diretor do Instituto de Física de São Carlos. Professora Dra. Diana Gonçalves Vidal, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros. Professora Dra. Roseli de Deus Lopes, vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados. E do professor Dr. Antônio José da Costa Filho, coordenador do Polo de Ribeirão Preto do Instituto de Estudos Avançados. Ouviremos agora as palavras do diretor do Instituto de Estudos Avançados, professor Dr. Guilherme Ariplonski. Muito boa tarde, agradeço e fico convido com a presença física e também com a presença virtual e tantos de vocês para prestigiar esse momento. Eu cumprimento inicialmente a nossa querida vice-reitora, professora Maria Arminda, que tem sido de uma gentileza extrema participando de tantos eventos no Instituto, seja aqui na Casa da Reitoria, mas também vindo ao Instituto. Eu cumprimento o coordenador do CGIBR.br, o Dr. José Gontijo, que eu acabei de descobrir agora que ele passou a ser então o secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTI. Então, cumprimentos é uma posição extremamente importante para o futuro do país. Caro Eugênio Butti, amigo, colega e sempre uma fonte de inspiração e também paixão na maneira de se expressar. Poucas palavras, em primeiro lugar, de agradecimento à professora Lúcia Santaella, nossa primeira titular, que aceitou o desafio do desconhecido, que era uma cátedra que tinha um nome, tinha parceria, tinha uma ideia genérica, mas colocou conteúdo, colocou amor, colocou relacionamento, criou grupo de pesquisa, trouxe uma porção de pessoas, tanto na sua Alma Matera PUC, quanto da própria USP e de outras instituições. e fez um ciclo de eventos maravilhosos sobre simbiose humano-tecnologias, que é o tema da sua titularidade. E eu queria lhe dizer que, embora formalmente a titularidade termine, a sua relação com o E.A. está apenas no começo. Então, por favor, once, E.A., forever, E.A. Eu queria saudar o professor Virgílio Almeida. Agradecer muito, Virgílio, você tem uma trajetória notável. Não vou fazer a apresentação, porque será feita daqui a pouco com mais competência, mas é um privilégio também tê-lo como titular da cátedra, na sequência da professora Lúcia Santaella. E eu faço duas observações. A primeira é que o tema que você escolheu, Interação Humano-Algoritmo, ele é um tema absolutamente presente e estratégico, como foi já dito pelo professor Eugênio Butti, porque, tanto do ponto de vista conceitual, você escreveu no artigo, junto com Francisco Gaetano, no final do ano passado, no Valor Econômico, por que as coisas têm que ser uma ou outra, não podem ser uma e outra? E você escreveu no artigo, chamado Futuro com os Algoritmos, a pergunta central, por que não explorar mais possibilidades de cooperação humano e máquinas? Então, acho que essa é a questão, de certa maneira, é uma questão que dialoga com a questão que a professora Lúcia também trouxe, com um outro formato, um outro olhar, assim que o Instituto se desenvolve. E a segunda razão pela qual a sua vinda é particularmente oportuna é porque esse assunto está na crista das preocupações internacionais. Hoje é o dia 25. No dia 23, há dois dias, a Europa publicou o Digital Service Act, a Lei de Serviços Digitais. E, portanto, é mais do que oportuno tê-lo conosco. Esse artigo chama a atenção, como tantos outros, para o déficit que você tem escrito, seja acadêmicos no sentido das publicações estritas, quanto de publicações no Valor, que você é frequentador e outras, aponta o déficit de reflexão sobre as transformações do mundo pelo digital. E, então, primeiro a professora Lúcia e agora você vão ajudar a universidade. A gente espera a sociedade mais ampla a aumentar o calibre das reflexões sobre esse tema. A gente não pretende resolver, não pretende impor, mas a gente tem a missão de ampliar esse calibre. A cátedra, como o senhor Eugênio comentou, o senhor Eugênio é o coordenador acadêmico da cátedra, o Luiz acabou de chegar, o senhor Luiz Fernando Martins Castro é a coordenadora adjunto, junto com a equipe toda, a senhora Roseli, nossa vice-diretora, o senhor Demi Guedes, que se apresentará daqui a pouco, o senhor Glazer, enfim. Nós temos um conjunto de outras atividades importantes, eu só destacaria uma, que é uma disciplina de pós-graduação, que já está na segunda edição, exatamente sobre o tema de economia, cultura e poder das redes, com uma participação de dezenas de estudantes de pós-graduação, da universidade inteira, numa dinâmica muito interessante, num nível realmente alto e com excelente aproveitamento. Então, a cátedra Oscar Sala honra o pioneirismo de Oscar Sala. Eu queria terminar tomando a liberdade de prestar, talvez seja um dos primeiros eventos públicos dessa magnitude, de aproveitar e prestar, hoje, um preito, uma homenagem a um dos pioneiros da internet no Brasil, Tadal Takahashi, e que faleceu neste mês de abril. Tadal, foi um batalhador, um inspirador, tomado pela visão de futuro, exatamente como nós estamos falando hoje, mas lá para trás, ele, então, acho que merece essa citação. O Demi escreveu um artigo bonito no Estadão, lembrando do Tadal, e, então, eu me permito, com a autorização dos colegas da mesa, dedicar essa sessão à memória dele. Registramos também a presença do professor doutor Luiz Fernando Martins Castro, coordenadora de Junto da Cátedra Oscar Sala, e também da audiência do general de Exército Francisco Carlos Modesto, coordenador geral do CIS-Dias da Câmara. São Paulo, Exército Brasileiro. Ouviremos agora as palavras do coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil, doutor José Gustavo Sampaio Gontijo. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Gostaria de cumprimentar a magnífica vice-reitora Maria Arminda. Leve nosso abraço ao nosso magnífico reitor Carlos Gilberto. Eu sei que ele não pôde estar aqui conosco, mas certamente ele está compartilhando dessa cerimônia conosco. Nosso querido professor Guilherme Plonsky, de tantas reuniões virtuais, finalmente tendo essa primeira presencial aqui na USP. É realmente muito bom. Professor Eugênio Gursi, do qual cumprimento os demais amigos que estão aqui hoje. Bom, nesse dia que marca a posse desse novo titular nessa cátedra, Oscar Sala, que é fruto dessa parceria do CGI, do NIC com a USP, nós temos aí o CGI como ele é reconhecido mundialmente nessa multissetoralidade, nessa discussão pela governança da internet, o mundo reconhece isso no Brasil. Muito se deu pelo trabalho de quem vai assumir essa cátedra hoje. O professor Virgílio estava na coordenação do CGI quando o marco civil da internet foi construído. Era secretário lá no ministério, então ele tem essa visão de governo. Trabalhamos em muitas pautas juntas, né, professor Virgílio? E certamente esse seu conhecimento, olhando de todos os lados, vai trazer uma visão muito mais objetiva para o que se pretende e qual vai ser o futuro dessa relação homem-algoritmo. Concordo com você, como bem disse o Ruth, nem o céu nem a terra. Não dá para pensar só algoritmo, não dá para pensar só humano. A tecnologia está aí. E como comitê gestor da internet, o Demi sempre gosta de dizer isso, o Glazer também, a internet é livre, a internet tem que ser aberta. E o algoritmo, muitas vezes, pode até atrapalhar a gente a ter isso, sem o nosso conhecimento em algum momento. Como que a gente consegue construir essa interação humana-algoritmo sem impedir a inovação, que é algo que nós precisamos, né? A pandemia mostrou isso, a inovação trouxe muitas coisas que nos ajudou a enfrentar a situação pela qual a gente tem passado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a cautela adequada, né? Não sei se todos sabem, o professor Virgílio, ele saiu do governo, mas ele não saiu do ministério, porque a gente continuou trabalhando com ele em várias pautas, como a revisão da própria Estratégia Brasileira de Transformação Digital. Ele está trabalhando conosco nisso. Então, ele vindo para cá, a trabalhar com a USP, junto com o Centro de Estudos Avançados, e trazer todo esse conhecimento dele, certamente vai produzir muito para a nossa sociedade. Porque, como você disse, ele escreve na Folha, sim, mas ele também trabalha nas entranhas da construção das políticas públicas do nosso país. A gente está muito satisfeito com isso, né? O professor Glazer, ele tem aqui todo um trabalho, acompanhando de perto, ele estava me relatando mais cedo do que se espera da sua presença aqui nessa cátedra. E a gente vai aguardar o comitê do CGI, né? Não sei se todos sabem, ele é multissetorial, tem governo, tem academia, tem empresa, tem a sociedade civil. Esperamos muito as contribuições que vão surgir daqui. Eu gostaria até de quebrar um pouco o protocolo, e não sei se o professor Glazer gostaria de fazer algumas palavras, não sei se esse é o momento. Depois você vai chamar. Ótimo. Porque, assim, eu acho que merece esse histórico do que você já fez pelo nosso país, e por conta disso a gente espera muito. Até muito é dado, muito é cobrado. Então, esperamos bastante do senhor, tá bom? Obrigado. Anunciamos neste momento as palavras da professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, Silvia. Boa tarde a todas e todos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Guilherme Eric Lonsky, nosso muito digno diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Cumprimentar o professor Eugênio Butti, uma pessoa central na formulação das políticas voltadas para o futuro da USP. Eu quero cumprimentar o professor, o doutor José Gustavo Gontígio, professor para nós aqui, doutor, é o corrente e é um título muito digno para a gente. Coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Agradecer a doutora Lúcia Santaélia, titular da cátedra da Oscar Sala até neste período. Cumprimentar o doutor Demi Getchico, diretor-presidente do Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto. O doutor Hermann Glazer, secretário-executivo do CGI. Quero cumprimentar em nome do pró-reitor de pesquisa, professor Paulo Nusenswai, a todas as autoridades acadêmicas, masculinas, presentes, em nome da professora Diana Guidal, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros, essa joia da USP a todas as autoridades femininas aqui presentes. E, finalmente, mas não por último, dar boas-vindas ao doutor Virgílio Almeida, o novo catedrático da cátedra Oscar Sala, com quem, de saída, eu já tenho duas afinidades. Ser mineiro, eu sou mineiro, e Almeida, que é o sobrenome da família da minha mãe. Então, já de saída, temos uma grande afinidade. Eu queria dizer, finalmente, muito rápidas palavras, dar boas-vindas ao doutor Virgílio, e agradecer muito à professora Lúcia por ter dirigido a cátedra neste período, com a maior competência, e agradecer ao IEA, professor Ari, professor Eugênio, e me desculpar o nosso reitor, professor Carlos Carlotti, que hoje teve um problema de saúde, nada grave, mas que o fez ficar um pouco recolhido. Mas eu tenho a honra de estar aqui presidindo essa sessão. Eu quero dizer que essa cátedra, ela é uma cátedra da mais alta importância, ela é uma cátedra voltada, como devem ser as cátedras, para o futuro. Uma cátedra, portanto, que pensa o mundo que virá, tem uma visão de futuro, da inovação, essa gestão é uma gestão para a qual a inovação é fundamental e entendida na sua inteireza, não como mero avanço tecnológico, mas sabendo que o avanço tecnológico, ele pressupõe a pesquisa científica prévia e, ao mesmo tempo, tendo uma visão generosa e alargada da inovação. No campo da cultura, no campo da ciência, no campo da tecnologia, no campo das comunicações, eu tenho insistido muito que a noção do novo se aparece na filosofia, na passagem do século XVIII para o século XIX, com a ideia do moderno, tal como formulada por Hegel, finalmente, nos meados do século XIX, que a ideia do novo como inovação, ligada às vanguardas artísticas, é formulada pela crítica das artes. Portanto, a noção alargada de inovação, ela pressupõe essa confluência entre áreas, entre a tecnologia e o pensar o mundo, entre o desenvolvimento das redes e ao mesmo tempo construir projetos para esse próprio mundo. Ninguém tem dúvida, pelo menos no nosso meio, é uma figura de retórico, muitos poderão ter dúvidas, até porque vivemos tempos, às vezes, de negacionismos, mas que as redes sociais, a cultura das redes hoje se constituíram num poder paralelo aos poderes instituídos e elas impactaram diretamente a esfera pública. Portanto, a esfera pública hoje pressupõe a convivência com as redes sociais. E como fazer isso de uma maneira inteligente? Pensando uma sociedade de futuro. Ora, isso significa que instituições ligadas à dinâmica e ao desenvolvimento dessas tecnologias numa confluência com outras áreas disciplinares e de pesquisa, por exemplo, as chamadas humanidades, a filosofia, enfim, todas as áreas é fundamental. E isso a Cátedra Oscar Sala faz muito bem. Parabéns, professor Ari e professor Eugênio por terem desenvolvido junto com a professora Lúcia Santaella essa área de pesquisa na USP. A USP é uma instituição vetusta no sentido brasileiro, porque não somos nada perto das universidades seculares. Mas, no Brasil, ela é uma instituição vetusta, uma vez que, como universidade, na sua integralidade, na acepção integral do que seja universidade, e não no papel, a USP foi pioneira, porque ela constituiu as carreiras acadêmicas, constituiu a utopia das carreiras, fez uma relação íntima entre pesquisa, ensino, extensão, a pesquisa como vertebrando do sistema acadêmico os pianos. Então, uma instituição no Brasil vetusta é uma instituição também aberta ao novo. E ela tem obrigação por ser uma instituição pública em oferecer reflexões avançadas e reflexões que nos permitam nos situarmos de uma maneira um pouco mais confortável nesse mundo para o qual o Brasil precisa estar preparado. Por isso, eu só tenho a saudar a iniciativa em nome do reitor que não pôde estar presente, no meu próprio nome, em nome da Universidade de São Paulo e dizer que nós não estamos recuados diante das nossas obrigações públicas. E isso envolve naturalmente parcerias, envolve com poderes públicos e com instituições de pesquisa variadas, e isso envolve naturalmente uma reflexão muito mais geral sobre o sentido dessas questões nas sociedades contemporâneas ou no nosso mundo. Por isso, eu estou aqui com muito gosto. Eu não me apresentei, devia ter dito, eu sou socióloga, eu sou da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, tenho muito orgulho de ser de lá. a maior instituição da Universidade de São Paulo, porque com a extensão tem em torno de 20 mil estudantes, só a Faculdade de Filosofia. Então, as Ciências Sociais são uma disciplina que estão situadas na Faculdade de Filosofia, que a gente chama de Faculdade de Filosofia, todo mundo aqui na USP chama hoje de Fefeles. A minha geração ainda, quando eu continuo, é falando de Faculdade de Filosofia. E as Ciências Sociais Brasileiras são disciplinas comprometidas com a reflexão sobre a sociedade, sobre a transformação, sobre o mundo. Esse é um tema muito bem-vindo, doutor Virgílio, na nossa universidade, porque nós estamos comprometidos, especialmente nesse momento, com a reflexão sobre o nosso futuro e como é que podemos juntar as diferentes áreas disciplinares, não como soma, mas como construção de problemas que pressupõem a participação de todos. Por isso, muito obrigada. eu tenho, embora seja uma socióloga da cultura no sentido mais tradicional, que trabalhe, pesquisa literatura, artes, etc., e comunicações também, e não seja, não esteja ligada diretamente às novas linguagens, nós não podemos ter, vislumbrar nenhum outro horizonte sem estarmos comprometidos em refletir sobre as novas linguagens. Muitíssimo obrigada, meu amigo professor Eugênio, diretor do IEA, professor Ari, por essa honra que me confere. Também quero agradecer muito a presença aqui nessa mesa do doutor Gontijo e a todos vocês. Muito obrigada. Registramos também a presença do professor doutor Eugênio a esta cerimônia. Convidamos os componentes da mesa para se dirigirem à plateia, porque montaremos uma segunda mesa. Dando prosseguimento a esta cerimônia, convidamos para compor a mesa o professor doutor Eugênio Butch, coordenador acadêmico da Cátedra Oscar Sala e superintendente de comunicação social. Professor doutor Virgílio Almeida, novo catedrático da Cátedra Oscar Sala. A professora doutora Lúcia Santaella, titular da Cátedra Oscar Sala de abril de 2021 a abril de 2022. Professor Demi Gentico, diretor presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. E o professor doutor Harmut Richard Glaser, secretário executivo da CGI ponto BR. Ouviremos agora as palavras do professor doutor Demi Gentico, diretor presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Boa tarde a todos. Cumprimento todo a Universidade de São Paulo em nome da pró-reitora Maria Arminda do IAA do professor Ariplonski do CGI do Gontijo mas acho que todo mundo já foi bastante comentado. Eu não vou partir direto para alguns comentários pontuais e mais de efemérides do que de conteúdo. Primeiro é extremamente auspicioso ter essa cátedra da Oscar estava funcionando e já entrando no segundo mandato de catedrático teremos um brilhante primeiro mandato com a professora Lúcia Santaella e teremos agora um segundo igualmente brilhante mandato com o professor Virgílio que está assumindo a cátedra nesse momento. para falar umas efemérides a cátedra Oscar Sala leva o nome de Oscar Sala que foi um físico da USP com quem eu tive a grande honra de conviver durante algum tempo e que foi quem impulsionou na FAPESP a conexão internacional de redes acadêmicas e tudo mais que foi presidente da Academia Brasileira de Ciências que foi membro da SBC que fundou a SBC Brasileira de Física teve uma carreira absolutamente brilhante em épocas bastante difíceis da sociedade brasileira e é uma pessoa de extrema relevância e a gente tem todo o respeito por ele e esse é digamos o argumento da cátedra chamar-se Oscar Sala e é uma das figuras que a gente nutre enorme respeito. Só para comentar ainda na região das efemérides ontem 24 de março comemoramos oito anos da NET Mundial na NET Mundial foi uma reunião internacional cujo presidente é o Virgílio que está aqui do meu lado essa reunião foi na linha dos chamados IGFs Internet Governance Forum mas foi diferente dos IGFs normais porque essa reunião com mais de 80 países presentes conseguiu gerar um documento que eu recomendo a todos que consultem de tempo sem tempo especialmente agora que nós estamos discutindo DSA DMA outros atos importantes da comunidade europeia da comunidade internacional da comunidade norte-americana com a sessão 230 do Dissense Act e tudo mais e eu acho que nós temos uma certa um certo tumulto uma certa balbúrdia que podia ser pacificada com a leitura digamos serena do documento que foi que emanou da NET Mundial exatamente oito anos atrás então como reflexão eu sugeriria que a gente mantivesse esse leme de alguma forma orientado por esse documento que eu acho que foi norteador no processo nessa linha sem querer ser cabotino nem ufanista eu posso dizer que a imagem brasileira em termos de governança da internet em termos de legislação internacionalmente é muito boa continua muito boa nós somos o único país que fizemos dois IGFs no país claro que por iniciativa do CGI com recursos do NIC foi possível realizar isso a NET Mundial também foi dessa forma nós temos como consequência como consequência não mas em brincado na história do NET Mundial a assinatura do Marco Civil foi assinado no dia de abertura da NET Mundial o Marco Civil é uma legislação muito importante muito séria nessa área de internet e é uma espécie de farol na área foi complementado muito bem pela lei de proteção de dados pessoais LGPD então nós temos um arcabouço legal bom minha posição pessoal é que devemos ter cuidado e não ser assodados em correr além do ponto porque regulação evidentemente é importante e necessária em muitos setores mas ela tem que vir com conhecimento profundo do objeto a ser regulado e não simplesmente funcionando de forma assodada então eu digo isso porque nós temos vários projetos andando com vários méritos e eventualmente problemas adicionais mas nós temos que ter a serenidade que tivemos em 2014 quando 80 países de alguma forma em consenso conseguiram chegar a um documento num fórum internacional do porte da neta mundial que até hoje é citado com referência em diversos setores então eu acho que esses são os temas da Cátedra Oscar Sala tivemos um ano espetacular de debates e reuniões teremos mais um agora um pouco mais voltado a parte de algoritmos de plataformas o outro era mais voltado a impactos humanos e tudo mais e governança da internet é importante manter isso em mente e para encerrar eu serei ousado e farei uma sugestão para a reitora que se referiu a USP como vetusta os antigos da Poli minha turma em particular os demais se referiam a Poli como veneranda então a minha sugestão é trocarmos vetusta por veneranda que tem um aspecto mais positivo do que vetusta muito obrigado a todos ouviremos agora as palavras da professora doutora Lúcia Santaella eu já repeti em diversas ocasiões que ter a continuidade desta cátedra em de Júlia Almeida é um fato que me honra por muitos motivos entre os quais destaco a admiração que por ele cultivo a admiração é um dos sentimentos mais relevantes pois é esse sentimento que nos atrai e nos move na direção dos ideais que guiam a nossa vida depois de um ano de atividades nesta cátedra posso afirmar que nela pude tornar realidade o sonho intelectual de fazer crescer uma forma de inteligência coletiva e participativa graças àqueles que me acompanharam assessores e excepcional grupo de estudos e acreditaram que é possível que o possível pode se converter em realização concreta e visível capaz de deixar rastros rastros no tempo sou semioticista de linha filosófica uma filosofia da ciência animada pela busca dos fatores que fazem a inteligência humana crescer inteligência benigna é inteligência voltada para o bem coletivo a inteligência cresce especialmente por meio da ciência alimentada pela pesquisa não há lugares mais eficazes para esse crescimento do que a academia os laboratórios as bibliotecas quando convertidos em modos de vida pois é nesses ambientes que a solidão investigativa se torna diálogo heterocrítico passível de transcender os limites de nossa incompletude constitutiva já nos disse Deleuze que o conhecimento é uma máquina movida a desejo e conhecimento neste caso é algo transmitido por contágio que na sua forma mais genuína propaga-se graças a potência da inspiração levar a vontade de saber até o ponto em que ela desperte adesões para a formação de comunidades de investigadores nutridos por ideais comuns um ano de atividades no interior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo significou para mim o privilégio da experiência de pisar em solo seguro rodeada por uma atmosfera de liberdade e acolhimento para manter a intelequia em ação viva contei com a generosidade de parceiros responsáveis e engajados nas tarefas que nos propusemos executar das sementes que lançamos ao grupo de estudos vieram frutos de um nível de qualidade honestidade intelectual muito além das expectativas aprendemos juntos ouvimos uns aos outros em estado de escuta aberta sobretudo nos respeitamos uns aos outros municiados pela busca de irmos além de nós mesmos por isso tenho certeza de que saímos dessa jornada melhores do que entramos nela tudo isso encharcado nas fontes do talento da competência e generosidade dos palestrantes que trouxeram o brilho do seu intelecto para iluminar nossos caminhos aprendi com Charles Sanders que entre as mais dignas de nossas tarefas encontra-se aquela de passar para o outro a tocha do conhecimento não poderia haver um momento tão propício quanto esta sonelidade para que minha voz como símbolo de minhas mãos possa assumir a função de transmissora desta tocha que o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo me permitiu manter acesa nas imprescindíveis parcerias que aqui instauramos agradeço profundamente a liberdade incondicional de pensamento e incentivo para a sua execução que me foram dados pelos coordenadores acadêmicos da cátedra na inteligência gentilíssima do Eugênio Butch e de Luiz Fernando Castro em especial a Guilherme Ariplons diretor do IEA essa liberdade também foi inteiramente concedida pelos representantes do CGI Demi Gert e Hartmut Glaser agradeço por fim aos funcionários do IEA que a maneira de um oásis de competência técnica e infraestrutural nos fornecem a garantia de que tudo se dará como planejado em suma agradeço sobretudo pela oportunidade de colocar em ação a minha convicção de que o conhecimento pode sim avançar e com ele a esperança de que a realidade poderá ser melhor do que é o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo é de fato um oásis habitado por tudo que pode haver de gratificante na vida acadêmica bem-vindo a este oásis Virgílio Almeida Convidamos agora para realizar a saudação ao catedrático secretário-executivo da CGI.br professor doutor Harmut Richard Glaser Boa tarde a todos e a todas com muito com muita honra posso me dirigir agora a um grande amigo o nosso novo catedrático Excelentíssima senhora Maria Arminda do Nascimento Arruda vice-reitora da USP Excelentíssimo diretor do IEA professor Guilherme Ariplonski Excelentíssimo secretário de empreendedorismo e inovação do MCTI e nosso coordenador no comitê gestor José Gustavo Sampaio Gontijo Excelentíssimo coordenador acadêmico da cátedra Oscar Sala professor Eugênio Butchi Excelentíssima primeira catedrática da cátedra Oscar Sala professora Lúcia Santaella prezado amigo diretor-presidente do NICBR professor Demi Getschko prezado amigo e coordenador adjunto da cátedra Oscar Sala professor Luiz Fernando Martins Castro e em nome do qual eu saúdo a todos os demais presentes e sem esquecer uma saudação especial ao professor Virgílio Augusto Fernandes Almeida o nosso novo catedrático que está acompanhado da sua esposa Regiane Lamonier Franca bem-vindo a todos vocês nesta casa que é minha porque aqui eu estudei aqui eu trabalhei e hoje sou professor aposentado e eu sempre digo isso eu saí da USP mas a USP não saiu de mim e podemos continuar esse excelente relacionamento como amigos e como pessoas procurando lutar um bem comum mais uma vez boa tarde a todos com a pandemia ocorreu uma transformação abrupta de como o mundo usou e usa a internet no seu relatório para 2021 denominado manter-se conectado em um mundo em transformação o presidente da internet society Andrew Sullivan afirma que a internet se converteu em uma ferramenta básica em nossas vidas e que confiamos na internet muitas vezes sem refletir muito como ela funciona quem está por trás desta parafernália como é que tudo isso consegue funcionar e atender tantos desejos a estabilidade da internet permite que as pessoas de todos os continentes possam mover-se sem problemas em suas vidas online e offline Sullivan afirma categoricamente agora não podemos mais duvidar da importância de uma internet aberta globalmente conectada segura e confiável sabemos sabemos que muitas pessoas navegam no meio desta transformação abrupta ainda sem saber se o acesso é confiável ou não talvez nem tenham um acesso confiável e aí vem a grande pergunta que o Sullivan levanta e que eu quero colocar aqui como reflexão como podemos continuar a crescer e fortalecer a internet para gerações futuras oferecendo uma internet aberta globalmente conectada segura e confiável será que temos uma resposta hoje para esta pergunta como podemos assegurar que todas as pessoas tenham acesso ao mínimo ao básico destacando por exemplo cuidado médico educação trabalho talvez até um pouco de lazer usando a internet como meio de comunicação o mundo está mudando e nós não podemos deixar ninguém para trás e mais ainda nós temos cerca de 3 bilhões de pessoas neste mundo que ainda são excluídas sem nenhuma possibilidade de acesso à internet só no Brasil devemos ter alguma coisa como 50 milhões de brasileiros excluídos 25 a 30% da nossa população e no meio desses excluídos nós temos aqueles que por alguma deficiência física não tem acesso por outros motivos a estatística diz que 20% dos brasileiros sofrem de alguma dificuldade para acessar a internet e como é que fica aquele brasileiro que mora numa região rural aqueles que tem outras dificuldades para chegar a nova tecnologia no Brasil o comitê gestor da internet no Brasil recebeu diversas atribuições e entre essas atribuições e responsabilidades primeiro em maio de 95 através de uma portaria interministerial e depois em setembro de 2003 através de um projeto presidencial destacou entre muitas responsabilidades algumas que eu quero destacar estabelecer diretrizes para a administração do registro de nomes de domínio que terminam com ponto BR e alocar os respectivos endereços IPs segundo atribuição estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e ao desenvolvimento da internet no Brasil recomendar procedimentos normas e padrões técnicos operacionais para a internet no Brasil promover estudos e padrões técnicos para a segurança das redes e os serviços da internet e como última atribuição que eu quero mencionar e destacar promover programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à internet estimulando a disseminação em todo o território brasileiro é nesse nesta última atribuição que está inserido o nosso acordo de cooperação entre a USP o IEA o comitê gestor e o NIC-BR essa última esse último destaque que eu fiz é o que dá a base dá o alicerce para a nossa cooperação para o nosso trabalho conjunto é esse acordo que tem como objetivo e a cooperação mútua entre as partes para a criação de uma plataforma acadêmica para análise e discussão da economia da cultura e do poder das redes este tema e outros temas estão relacionados ao CGI a internet e a sociedade em geral e a criação da cátedra Oscar Sala um pequeno parênteses eu fui bolsista da FAPESP do professor Oscar Sala em 64 a 67 quando me formei na antiga faculdade de filosofia ciências e letras hoje instituto de física trabalhei com o professor Sala e aprendi a respeitá-lo mas voltando então ao que eu estava falando a criação desta cátedra Oscar Sala visa fomentar orientar patrocinar o intercâmbio multidisciplinar entre o saber de áreas diversas para fortalecer e cultivar o conhecimento sobre a internet seu funcionamento suas aplicações e suas ferramentas e a atuação da cátedra Oscar Sala se desdobra em três eixos permanentemente interligados apoio à pesquisa disseminação e debates em geral e cooperação técnica e o trabalho previsto em cada eixo de atuação se desenvolve conjugando sempre as experiências e as competências de cada parte deste acordo de um lado a USP através do seu Instituto de Estudos Avançados e do outro lado do Comitê Gestor da Internet através do seu braço operacional chamado Núcleo de Informação e Coordenação depois desta pequena introdução vamos ver quem é o nosso novo catedrático professor Virgílio Almeida um pouquinho da vida dele eu tentei separar em vários capítulos para não precisar gastar muito tempo mas da vida acadêmica em primeiro lugar Virgílio fez a graduação em engenharia elétrica na UFMG fez ali o seu mestrado fez o mestrado na PUC do Rio e fez o seu doutoramento na Universidade de Vanderbilt nos Estados Unidos ele hoje é professor emérito do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e pesquisador 1A do CNPq Virgílio é membro da Academia Brasileira de Ciências da Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento e da Academia Nacional de Engenharia Virgílio é também professor associado ao Berkman Client Center na Universidade de Harvard Virgílio foi professor visitante da Escola de Engenharia na Universidade de Harvard onde ocupou a cátedra CAPES Harvard durante o período de 2016 a 2017 Virgílio foi Fulbright Visiting Researcher em 2007 na New York University em relação às suas atividades públicas Virgílio Almeida foi secretário nacional de políticas de informática na época chamada CEPIM secretaria ocupada hoje pelo Gontijo que é uma das secretarias do MCTI do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação nos anos de 2011 a 2015 Virgílio foi coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil e um dos responsáveis já foi destacado também pela Conferência Net Mundial que em 2014 discutiu as novas bases globais da governança da Internet e também foi durante o seu mandato quando a presidente Dilma Rousseff homologou o marco civil da Internet que hoje é uma referência internacional para a governança da Internet e para nós brasileiros nos orgulha muito um pequeno parênteses alguns anos antes o CGI desenvolveu na gestão antes do Virgílio e na gestão dele o que nós chamamos até hoje de decálogo da Internet os princípios os bons princípios de uso da Internet Nós levamos dois, três anos para chegar à conclusão e depois isso serviu de inspiração para o marco civil da Internet Destacar algumas honrarias Em 2006 recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico na classe de Comendador e em 2010 a Ordem Nacional do Mérito Científico na classe de Grão Mestre Em 2012 recebeu a Medalha de Honra da Inconfidência do Governo de Minas Gerais Presidente Virgílio eu vou corrigir o seu currículo em 2015 você não mencionou mas eu destaco você foi agraciado com a comenda do Barão do Rio Branco pelo Ministério das Relações Exteriores dado em Itamaraty no grau de Comendador Por que eu faço questão? Porque eu tive a honra de estar ao teu lado quando juntos recebemos a mesma comenda não porque eu estava lá mas porque me honra estarmos juntos naquele momento Em 2018 foi agraciado com a grande medalha da Inconfidência do Governo de Minas Gerais Em 2014 recebeu o Prêmio do Mérito Científico da Sociedade Brasileira de Computação Algumas atividades atuais e alguns destaques que eu quero fazer ainda Os seus interesses atuais de pesquisa estão voltados para a área de algoritmos já foi destacado governança e políticas para tecnologias digitais bem como para o impacto social e econômico dos algoritmos ele é coautor de inúmeros livros publicados pela editora Prentice Hall em inglês com versões em português coreano e russo o seu livro mais recente publicado em 2020 fala sobre governança for the digital world Virgílio Virgílio publicou mais de 170 artigos em periódicos e conferências internacionais e nacionais e sete capítulos diversos livros internacionais seus artigos publicados tem mais de 15 mil citações e estão relacionados no Google Scholar e destacando como item mais importante das atividades atuais ou daqui a duas, três semanas ele é o novo catedrático da cadeira Oscar Sala de abril de 22 a março de 23 pelo acordo e muito nos honra como o CGI comunique assinado entre as nossas entidades o IA da USP Virgílio com muito prazer e com muita honra apresento você ao público brasileiro internacional como nosso novo catedrático bem-vindo a nossa comunidade que Deus possa abençoá-lo no seu ministério ouviremos agora o discurso do catedrático professor doutor Virgílio Almeida boa tarde a todas e a todos antes de começar eu queria agradecer essas falas tão generosas muito mais generosas do que a realidade então vocês dão desconto porque são todos amigos que falaram antes de mim eu então queria começar aqui saudando a professora Maria Armínia de Arruda magnífica vice-reitora da Universidade de São Paulo professor Guilherme Arikklonski e professora Sueli diretor e vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados professor Eugênio Bussi e doutor Luiz Fernando Martins Casso coordenadores acadêmicos da Cátedra Oscar Sala secretário Gustavo Contígio secretário de Inovação do MCTI coordenador do Comitê Gestor da Internet professora Lúcia Santaella titular da Cátedra em 2021 2022 professor Harmut Glaser secretário executivo do CGIBR demais autoridades amigas amigos senhoras e senhores as minhas primeiras palavras são de agradecimento agradecimento ao IEA da USP e ao CGI NIC pelo honroso convite para assumir a Cátedra Oscar Sala a USP e o CGI são duas instituições muito distintas mas que guardam pelo menos duas características comuns a excelência em seus respectivos domínios e o reconhecimento internacional são instituições modelo que engrandecem o país o mundo mudou profundamente desde que saí da escola de engenharia da UFMG em 1973 a vida de hoje difere acentuadamente daquela de 50 anos atrás em vários aspectos nos costumes nas questões sociais políticas e econômicas mas talvez a mais visível diferença seja a tecnologia que nos envolve em cada instante do dia a dia no trabalho na saúde na educação nas comunicações no transporte no lazer e até nas relações afetivas estamos vivendo o limiar de um novo tempo onde máquinas e dispositivos inteligentes vêm substituindo o ser humano em diversas atividades gerando uma nova ordem máquinas no sentido amplo que já fazem e farão tarefas complexas que até então pensávamos ser exclusividade de nós humanos e a pergunta inicial é com que olhar devemos explorar esses novos tempos quais perguntas devemos fazer como disse a visionária personagem de Saramago em memorial de convento Blimundas Sete Luas tudo no mundo está dando resposta o que demora é o tempo das perguntas na cátedra Oscar Sala um passo fundamental será buscar perguntas que contribuam para a compreensão dos novos tempos o distanciamento temporal nos permite pensar com mais liberdade algumas questões essenciais que seguem na esteira do acelerado avanço tecnológico das últimas décadas relembrando a sabedoria de Guimarães Rosa em grande sertão veredas a análise dos novos tempos requer o afastamento dos modismos dos excessos de marketing das grandes empresas das pressões ideológicas e dos queixumes que acompanham as mudanças para refletir sobre o papel dos algoritmos robôs e outros artefatos digitais que disputam terreno com os humanos é bom lembrar o que diz Riobaldo o sábio jagunço do grande sertão não convém a gente levantar escândalo de começo só aos poucos é que o escuro é claro em 1950 depois de publicar um seminal trabalho sobre cibernética termo por ele cunhado o matemático e filósofo americano Norbert Wiener publicou um livro com o intrigante título The Human Use of Human Beings O Uso Humano de Seres Humanos onde afirmava é tese deste livro que a sociedade só pode ser compreendida através do estudo das mensagens e dos meios de comunicação disponíveis e que no desenvolvimento futuro dessas mensagens e meios de comunicação mensagens entre homem e máquinas entre máquinas e homem e entre máquina e máquina estão destinadas a desempenhar um papel cada vez maior o significado de mensagem pode ser ampliado no nosso contexto para representar as várias formas de comunicação e interação entre humanos e algoritmos nesse mesmo livro Wiener alerta que quando uma invenção é feita geralmente decorre um período considerável antes que suas implicações totais sejam compreendidas por exemplo demorou muito tempo para que as pessoas tomassem consciência do impacto total do avião nas relações internacionais e nas condições da vida humana em suas prescientes reflexões sobre cibernética e sociedade Norbert Wiener passa por questões que hoje 70 anos depois continuam a desafiar a sociedade contemporânea Wiener enfatiza que o perigo da máquina para a sociedade não vem da máquina em si mas do que o homem faz dela deixando claro que as respostas para os desafios atuais não passam apenas por mais tecnologia passam sim pela necessidade de melhor compreensão do contexto político e social onde se inserem as máquinas e deixa implícito a necessidade de se criar novas formas de governança digital para que as sociedades democráticas possam se proteger associando limites regras normas e valores éticos e morais aos avanços tecnológicos um exemplo recente dessas questões antecipadas por Wiener são os chatbots agentes conversacionais baseados em algoritmos de inteligência artificial que permitem que as pessoas se comuniquem e interajam com outros algoritmos de máquina a organização mundial de saúde utiliza chatbots para fornecer a milhões de pessoas notícias e informações sobre como proteger a si e aos outros da covid-19 os chatbots têm sido especialmente críticos em países de baixa renda e estados frágeis onde os sistemas de saúde geralmente são muito limitados ou sobrecarregados para entender as necessidades da comunidade durante pandemias por outro lado esses mesmos bots são capazes de espalhar com eficiência e rapidez notícias falsas e rumores em larga escala como ocorreu na pandemia e continua ocorrendo nas disputas políticas atuais influenciando e polarizando a opinião pública através de disseminação da desinformação há uma preocupação crescente em relação ao papel dos algoritmos na sociedade em particular com o impacto negativo da tomada de decisão algorítmica sobre indivíduos e grupos sociais mais vulneráveis decisões que frequentemente são tomadas sem a participação de humanos por exemplo algoritmos projetados para filtrar selecionar e exibir informações disponíveis online combinados com a tendência das pessoas de buscar ambientes sociais similares podem induzir vieses em grupos da sociedade alimentando racismo preconceitos e discriminação máquinas inteligentes controladas por algoritmos substituem cada vez mais os humanos no setor financeiro algoritmos avaliam a credibilidade dos clientes e decidem se concedem ou não empréstimos solicitados serviços públicos usam algoritmos para evitar fraudes em concessões de auxílios e benefícios sociais decidindo quem está habilitado para receber auxílio como foi o caso do auxílio emergencial em 2020 em 1950 Wiener antecipou a preocupação com a redução do papel dos humanos em processos de decisão ao afirmar o homem moderno e especialmente o americano moderno por mais que tenha muito know-how tem muito pouco know-what ele aceitará a destreza superior das decisões feitas pela máquina sem muita indagação quanto aos motivos e princípios por trás delas e prossegue para o homem que não está ciente disso julgar o problema de sua responsabilidade na máquina quer ela aprenda ou não é lançar sua responsabilidade aos ventos e encontrá-la voltando sentada num turbilhão não seria essa uma perfeita descrição dos chamados algoritmos de moderação de conteúdo das plataformas digitais que decidem o que as pessoas podem ver ou não suas consequências em muitos casos tem sido desastrosas como aumento do discurso de ódio de violência e radicalização no entanto o que Norbert Wiener não viu ou provavelmente não antecipou em seus escritos foi a hiperconectividade da sociedade contemporânea onde tudo e todos estão cada vez mais conectados por redes isso muda sobre a maneira a relação entre humanos e dispositivos digitais para o bem e para o mal o controle do lockdown na pandemia em Xangai é um bom exemplo onde o vigilantismo ou surveillance quase total ocorre com o uso de drones robôs e mais de um milhão de câmeras com reconhecimento facial nesse ponto é importante prestar atenção ao alerta feito pelo filósofo e sociólogo francês Edgar Morin que acabou de completar 100 anos e disse temos todos os meios de vigilância a partir de drones de celulares de reconhecimento facial existem todos os meios para surgir um totalitarismo de vigilância o problema é impedir que esses elementos se reúnam para criar uma sociedade totalitária e invivível por nós a posse na cátedra Oscar Sala inicia para mim um novo ciclo de ideias desafios e responsabilidades um ciclo que irá se beneficiar do grande do grandioso trabalho da professora Lúcia Santaella que foi a primeira ocupante dessa cátedra e deixa um legado de ideias brilhantes é obrigação da academia estabelecer um olhar crítico sobre o presente pensar o futuro enxergar longe mas sem tirar os pés do chão da realidade do Brasil esta cerimônia de hoje abre para mim uma nova etapa na busca de novos conhecimentos novos horizontes e novas colaborações dentro dessa magnífica instituição que é a Universidade de São Paulo instituição que busca e valoriza a excelência acadêmica e a responsabilidade social na combinação de seus três pilares fundamentais ensino pesquisa e extensão a construção acadêmica não é um fazer solitário ao longo de minha vida acadêmica profissional tenho tido a sorte vocês viram pelos amigos que fizeram as referências anteriores e o privilégio de conhecer e trabalhar com pessoas especiais particularmente alunos com quem muito aprendi a produção acadêmica sempre foi feita em conjunto com professores pesquisadores de universidades no Brasil e no exterior e alunos muitos alunos de graduação e pós-graduação espero contribuir nesse novo tempo de colaborações multidisciplinares no ambiente propício e estimulante de um instituto avançado como o IEA mas também contando com a experiência de uma instituição multissetorial que tem sido essencial para o país como o CGI NIC na busca da excelência acadêmica pesquisadores de países em desenvolvimento como o Brasil com desigualdades socioeconômicas constrangedoras vivem um dilema permanente que é a dicotomia da relevância versus excelência trabalhar em problemas de ponta ou focalizar em desafios regionais ou locais que tem mais relevância esse é um dilema de muitos pesquisadores certamente é mais atraente buscar o impacto na pesquisa científica trabalhando nos chamados hot topics que fazem parte da ciência mais avançada dos países desenvolvidos no entanto ao longo do percurso aprendi com colegas brasileiros que esse é um falso dilema que grupos multidisciplinares conseguem superar ao tratar de grandes desafios brasileiros como por exemplo a preservação do meio ambiente na Amazônia ou a compreensão do comportamento do vírus causador da dengue zika e chicucunha o tema interações humano-algoritmo oferece um amplo espaço para pesquisas de ponta e de relevância para o país vamos trilhar uma longa marcha em terreno ainda não mapeado onde as tecnologias estão inesoravelmente imbricadas com o ser humano trata-se de um cenário ainda desconcertante com muitas perguntas que nova ordem é essa onde humanos e máquinas vão coexistir como as máquinas e algoritmos vão alterar o espaço da autonomia e da human agency como a sociedade brasileira deve se preparar para esse novo tempo de onde virão os sinais para se entender e moldar um futuro seguro inclusivo e equânimo de onde virão as respostas das artes ou da literatura da ciência qual ciência ciências humanas ciências sociais ciências exatas da saúde ou do direito o foco temático da Cátedra Oscar Sala no período 2022-23 é o estudo transdisciplinar dos algoritmos e máquinas inteligentes não como artefatos de engenharia ou computação mas como uma classe de atores que exigem exibem padrões de comportamento particulares na interação com humanos o tema é distinto da ciência da computação e da robótica apesar de ter vários pontos em comum é distinto também das ciências sociais e humanas embora pesquisas sobre o comportamento humano serão referências para os estudos dos potenciais efeitos das tecnologias avançadas sobre o tecido social e o comportamento individual o tema escolhido tem claramente características transdisciplinares pois ocupa zonas de indefinição do conhecimento entre diferentes campos disciplinares algumas questões iniciais de pesquisa estabelecem rumos para os trabalhos da cátedra como analisar o comportamento de agentes não humanos algoritmos robôs dispositivos e máquinas inteligentes como caracterizar o comportamento humano nas relações com não humanos tanto no plano individual quanto coletivo qual o impacto dos humanos dos algoritmos robôs e outros dispositivos como a Alexa por exemplo nos direitos humanos os desafios dos novos tempos são problemas que não podem ser analisados apenas através da ótica da computação ou das engenharias nem apenas através de uma lente humanista ou de ciências sociais abordar essas questões significa unir partes dispares do conhecimento além disso os problemas não podem e não devem ser respondidos nos intramuros da universidade há a premente necessidade de envolver a sociedade pessoas de fora do mundo acadêmico para se entender o que elas temem e o que as motiva nessas novas tecnologias é justamente nos tempos atuais quando o avanço tecnológico paradoxalmente se confunde com crise desemprego guerras opressão e incerteza que temos de inventar o entendimento desse mundo novo que surge com os algoritmos de inteligência artificial robôs e máquinas autônomas é preciso decifrar os sinais e as coisas que são importantes para a compreensão do nosso tempo a literatura e a arte talvez sejam chaves para abrir esse difícil diálogo entre o passado e o futuro para tanto é necessário descobrir e desvendar caminhos que farão a ponte entre o cidadão do presente e as novas tecnologias isso é parte do que aqui proponho que chamo de especular ideia como disse Rielbaldo que prosseguiu com o pensamento profético sobre o futuro quando disse para que eu carecia de tantos embaraços pois os próprios antigos não sabiam que um dia virá quando a gente pode permanecer deitada em rede ou cama e as inchadas saindo sozinhas para cabinar roça e as foices para colherem por si o carro indo buscar por sua lei buscar a colheta e tudo o que não é homem é sua dele a obediência isso eu não pensei mas meu coração pensava agora essa ficção vai se tornando realidade com o avanço da inteligência artificial e robótica a pergunta de Rielbaldo é no entanto mais atual do que nunca neste mundo de máquinas e algoritmos tudo o que não é homem é sua dele obediência afinal por enquanto os algoritmos e dispositivos digitais são resultados de construções humanas com ideologia política interesses e nacionalidade os riscos do futuro digital são grandes manipulação de vigilância total manipulação e controle dos cidadãos e da sociedade por governos e grandes corporações crescimento da desigualdade concentração de poder e desemprego estão entre os riscos mais sérios preocupantes o estudo dessas questões é necessário para se criar mecanismos de proteção da sociedade como a governança digital que pode ser entendida como um termo que envolve todas as formas de regulação coletiva de assuntos digitais como a internet inteligência artificial algoritmos e plataformas de redes sociais numa época de tantas incertezas em que o avanço tecnológico científico redesenha as possibilidades do homem com oportunidades e incertezas universidades como a USP e a UFMG tem o dever de contribuir na construção de caminhos para uma transição mais justa e segura para um futuro tecnológico para concluir quero mais uma vez registrar meu profundo agradecimento ao IEA USP e ao CGI NIC por esse convite espero contar e colaborar com os grupos de pesquisas e as equipes administrativas do IEA e do CGI NIC gostaria de deixar uma mensagem curta que orienta o meu trabalho e minhas ideias é a convicção de que um país moderno justo e inclusivo não se constrói sem ciência sem pesquisa sem educação de qualidade e sem universidades e instituições de excelência muito obrigado ouviremos agora as palavras do professor doutor Eugênio But coordenador acadêmico da cátedra Oscar Sala superintendente de comunicação social para o encerramento que aula maravilhosa nós acabamos de ter e eu fico pensando que isso é só o ponto de partida se fosse o ponto de chegada já estaria maravilhoso é uma aula maravilhosa mas isso é só o ponto de partida estamos partindo então para uma nova viagem no nosso Instituto Estudos Avançados CGI NIC BR da cátedra Oscar Sala eu quero para finalizar fazer uma lembrança que é também um crédito sempre devido eu me lembro porque eu acompanhei como testemunha do movimento que resultou na criação da cátedra Oscar Sala com a figura do doutor Luiz Fernando Martins Castro doutor aluno nosso do Largo de São Francisco fomos colegas e se doutorou na França sempre se especializou na fronteira do direito com a tecnologia em conversa ele e Martin Grossman nosso professor titular na ECA e eles tratavam da necessidade de criar essa ponte foram muitas conversas eu acompanhei algumas logo isso chegou a figura chave do nosso diretor professor Guilherme Ariklonski chegou ao Demi Getico aqui presente chegou ao Hartmut Glaser eles dois figuras históricas da internet no Brasil e assim foi se viabilizando a cátedra Oscar Sala eu lembro essas passagens porque elas são seminais e porque é sempre bom a gente compartilhar esse crédito como são construídas as coisas na universidade grande medida elas são construídas no diálogo no entendimento na conversa na curiosidade o que é o contrário da conflagração do confronto da ofensa do ódio é muito bonito ver que a gente chega a esse momento com esse catedrático aqui do meu lado Virgílio Almeida e na companhia de todos vocês na companhia da professora Lúcia Santaella que como diz Ariplonski uma vez IEA sempre IEA eu sou testemunha disso continuará conosco e fica um abraço uma saudação e os votos mais sinceros de bom trabalho catedrático está encerrado a sessão anunciamos o encerramento da cerimônia de posse do professor doutor Virgílio Almeida como titular da cátedra Oscar Sala a Universidade de São Paulo agradece a presença de todos e a audiência e desejo uma ótima tarde tenham todos obrigada e aí